O núcleo da Terra está parando de girar. É o apocalipse? A Terra tem várias camadas, ela é tipo uma cebola. A gente habita a camada mais externa, que é chamada de crosta. Abaixo da crosta nós temos o manto, que é basicamente um grande oceano de magma, que é o que os vulcões aqui na superfície cospem. E ainda mais fundo, existem dois núcleos na Terra. O núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo é o que gera o campo magnético que protege nós da radiação que vem do espaço. E nada está acontecendo com ele. E o núcleo interno é de metal sólido. E estudos do século XX mostravam que ele girava mais rápido do que o resto do planeta. Ou, pelo menos, era assim que acontecia até 2009. Segundo alguns estudos recentes, a velocidade de rotação do núcleo interno da Terra diminuiu e ficou parecida com a do resto do planeta. Ou até mesmo mais devagar. Então não se assustem tanto com as notícias, porque talvez a notícia correta seria o núcleo interno da Terra parou de girar mais rápido do que o resto do planeta. Isso talvez até afete a duração dos dias ou o campo magnético do nosso planeta. Mas nós podemos dormir tranquilos. Não vai ser o fim do mundo.